Olha, teve vídeo novo do Black Cove, cover, mano. Olha que da hora, cara. Quem que se maluquei? Como é o nome dele? É... Iuno. Meu Deus, meu Black Cove, cara. Ai, minha bola de hype que não para nunca. Ó, que maneiro. Ataque do vento, da leitura do livro. Oh, meu Deus, cara. Só tem isso daqui, né? Caramba. Não, se esse jogo não vai ser o jogo mais jogado de 2022, eu não sei qual que vai ser, cara. Não mostrou nada. Mas não mostra nada, cara. Isso aqui são as skills, tá ligado? Isso aqui são as skills, mano. Tipo, isso daqui deve ser, sei lá, a animação do ataque básico. Ó, se liga. Ele vai dar, tipo, só um ataque, ó. Olha lá. Esse daqui já é o segundo skill dele, ó. Se liga. Olha lá. Esse daqui é tipo ataque básico. Esse daqui é ataque básico, ó. Se liga. Vamos separar as skills dele aqui, ó. Ataque básico, ó. Entendeu? Ataque básico. Aí esse daqui é a segunda skill dele. Olha lá. Deve, tipo, bater em área, causar dano e... Sei lá. E... Quanto mais resistência, mais dano. Tá ligado? E esse daqui é a ultimate. Esse daqui é a ultimate. Olha lá. Tá vendo? Aí acabou. Caralho, mano. Já consegui decifrar todo o personagem. Era só de ver. E isso daqui, ó. Isso daqui que ele faz aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um fundo... Tipo, depois que acaba a luta aqui, ó. Olha que tá um fundo todo... Claro. Isso daqui deve ser a animação de quando pega o personagem, cara. No banner. Tá ligado? Tipo, você vê que é outra cena já. Uma coisa é na luta aqui que ele dá ultimate, ó. Isso daqui é a animação de quando você pega no banner. Ou é quando termina a luta, tá ligado? Tipo, de vitória. Pode ser a animação de vitória também. Sabe? Tipo, ah, ganhou com o cara finalizando, tá ligado? É, pode ser, mano. Pode ser. De vitória. Eu não sei. Pode ser pegando no banner ou a de vitória. Aí você me pergunta. Lumei, cadê a gameplay, cara? Não tem gameplay porque pode ser de cartinha. E eles estão escondendo. É, então eles vão esconder a gameplay de cartinha deles até o fim da vida, mano. Até quando eu lançar, cara. Então aqui eles mostram ataque básico. Deixa eu ver do Asta. Deixa eu ver o do Asta aqui, o ataque básico dele. Como esse do Asta vai ter? O do Asta tá diferente, né, cara? O do Asta. O do Asta tá diferente. Parece que é só o teammate aqui. Acho que tem um outro do Asta, não tem? Acho que é esse daqui, ó. Pô, se pá, mano. O tiro pegando o personagem é isso daqui, tá, gente? Ele correndo e tal e tipo, pá, não sei o que lá. Se bobear, mano. Isso daqui é o do tiro, cara. Se bobear, mano. Isso daqui do cara vindo e tal é quando é new, tá ligado? Eu acho que é, cara. Vamos ver. Olha, esse daqui entrando na luta. Olha, o ataque básico dele, ó. Esse daqui é o básico dele. Esse daqui é outra skill dele. E esse daqui deve ser o ultimate, né? Não, esse daqui é de vitória. Ué, ele não tem ultimate? Ah, é por isso que separaram. Mano, a ultimate dele tá separada nesse vídeo. A ultimate dele é aquela animação louca aqui. Quais são as chances do Asta se transformar na ult, cara? Eu não conheço nada do anime, mano. Mas esse daqui parece muito a ultimate dele, cara. Esse daqui é a ultimate dele, cara. Mano, esse daqui é a ultimate dele. Ele não se transforma não, eu acho. É porque parece um demônio atrás, né? A D do Asta separado, ó. Olha lá, esse daqui é a ultimate dele indo atacar os malucos, tá ligado? A dano single target e tal, tá ligado? Um... É... 300x dano crítico. Ah, então ele é separado do Asta, cara. O do Asta é o único que tá separado até agora. Caralho, mano. A gente já... Já... Só ficou tudo já. Foda-se. Olha lá. Ataque básico. Skillzinha 2. E a... E a posição de vitória na luta, tá ligado? Quando ganha... Caralho, mano. A gente já decifrou tudo já. E a ultimate do Asta tá aqui nesse vídeo. Ô, a gente tá muito certo, cara. Tamo certo demais, cara. Não, ficamos certos demais, cara. Não, o sonho vai ser jogo de cooldown, cara. O sonho. Mas eles não mostram, chat. Eles não querem mostrar, mano. Eles não vão mostrar, mano. Eles não vão mostrar. Essa daqui é de vitória, né? Essa dele correndo aqui, ó. É quando pega no banner. Tá ligado? Tipo, aí aparece tipo o nome dele e a raridade. Vocês não concordam? Tipo... Tá faltando aqui, tipo, aparecer a raridade. Quantas estrelas é, tá ligado? Já vou matar minha conta do Nanatsu para não voltar a jogar número. Venha, Clover. Venha, número. E o melhor. Que broxante esses tiros. Sabe o que isso faz parecer, mano? Eu não sei. Pode ser muito fanfic da minha parte. Olha aí o fanficando aqui. O jogo, ele vai ter personagem e cartinha equipável, cara. Ou equipamento, ou algo do tipo. No banner. Porque senão ficaria muito demorado o tiro do jogo. Se todo personagem fosse aparecer essa sequência aqui, ó. Correndo. Deve ter... Junto do personagem que vem, que é o tipo, deve ser o mais raro, tá ligado? Deve ter essa paradinha. Quando vem o personagem, quando, tipo... Deve ter outra coisa junto com o personagem no banner. Isso não vai demorar muito, cara. Imagina todo mundo fazendo essa sequência aqui. Deve ser cartinha. Deve ser, tipo, ou uma cartinha lá do... Com cena do anime, tá ligado? Ou frag. Dá-lhe, eu sou. Já era por uns 21 meses, mano. Tamo junto. Não vai ter só personagem no banner, cara. Isso eu acho que não vai ter, não. Eu acho que vai ter personagem e alguma outra coisa. Ou é fragmento deles. Ou é, tipo... Arma não, porque não é action, né? Arma não tem como ser, porque não é action. Vai ter, sei lá... Qualquer outra merda. Se for, tipo, Honkai Star Rail. Eu não sei como que é o do Honkai. Parece o Donny Piece de Fighting Path. Você tem o tiro do Donny Piece aí, ou Bielzit? Pra gente ver como que é. Vem a cartas pra floparem isso, mais rápido que CDZ. Pô, mas vou ser sincero pra vocês, cara. Mesmo sendo de cartinha e o pessoal estando cansado de jogo de cartinha, só de ser um outro ambiente, outro ar, cara, já tá melhor, mano. Já dá pra jogar, tá ligado? Só de ser outro ambiente. Eu tô aceitando qualquer coisa, cara. Um Grimório como equipamento. Mas ele já identificou muita coisa aqui já pra gente. Olha lá, tipo, pegou o personagem, vai aparecer tipo a raridade dele e tal, R, não sei o que lá. Estrelinha, nomezinho. Através do skill tudo dele. Pô, e sabe qual que é o melhor de tudo, cara? English version, cara. English version. Isso daqui, cara, é a melhor coisa do mundo, mano. O jogo vai lançar pras duas regiões, duas regiões ao mesmo tempo, cara. Eles vão lançar simultâneo, cara. Não vai ter essa de tipo, Ah, lançou chinês. Fica três anos lá na China e a gente se fudendo aqui. Pode ser English version, cara. Já tá bom demais também. Né não? Meu Deus, cara. Por favor, cara. É... Por favor, cara.